e fala galera no meu canal beleza esse jogo na área e tamo aqui com uma partida insana aqui beleza já vai deixando o like aí fortalecendo tamo junto é não tomo aqui pegando a cala aqui a cala aqui do local aqui diz que vai ser um bom ult aqui para nós beleza bom tá pulando o cara ali eu pulei atrasado tava resolvendo um negócio aqui é tem um cara ali não aberto lá não tem aqueles carros lá no estacionamento né bora tentar pegar aquilo mais rápido possível hora em 94 vou tentar agarrar o carro vou tentar a porta e tá 28 27 28 capa vai sobe e escapa não sobe não tá para não sobe na bola o tia né que bom ver que o trabalho é o cara já tá no corpo ali acho que eu não vou lá atrás dele não eu prefiro do tia bem o bolute aqui choveu xm8 aqui é xm8 essa xm8 é 94 galera para quem não sabe esse vídeo aqui já tá gravado eu só tô narrando beleza eu tô narrando mas tá ensinando a medicina aí para o vídeo para vocês bora lá e nessa parte aqui essa beleza já estamos aqui bora lá bora luteando que possui envolve se a gente acha uma boa eu acho que eu vou essa essa partida aqui se eu não me engano eu tô narrando a partir daqui beleza é eu vou jogar dia a 47 a 12 mantida que a vai gostar uma muita perona aí eu acho que é um pouco mais em cima aí vou andar luteada aqui ensinamento a partir de cena para vocês partida muito insano aí muito insano um estoque 2 aí para me sacar uma p90 não afano já que eu confundo a fomos com a p90 mas são armas que tem uma certa igualdade de de forma né acho que eu agora eu acho que eu vou avistar um cara ali não vou marcar os caras num coisa lá um no mapa marcar eu avistar o cara que eu vou resolver atirar não que ali o cara buscar o couve é muito rápido já buscou o couve o cara lá nem se ele não termine visto nem se atirasse e arrancar a quantidade de dano e a 47 espalha muito trabalho no caso aí é o dano dele a ser maior só que ele pegar o couve é ser mais rápido aí eu vou descendo ele agachado para ele não perceber meus movimentos né bora lá vamos ver se ele bota a cara parece que ele não vai resolver botar a cara agora vou acabar desistindo daqui acaba desistindo daqui né parte de sana aí para vocês né mano bora lá né bora lá bora continuar luteando aqui retornar beleza já estamos aqui em cima aqui e já tenho em cortar um já não vou pegar porque eu tô querendo jogar de a casa a partida já estamos com aquela caixa a 4x parte de sanamento aqui para vocês tá ligado estamos com um colete colete 2 capa 3 é oito escapa 3 estamos bons de lute aí bora lá uma solo ranqueada aí 25 vivo tá não tá tão difícil a partida aí mas infelizmente bora lá lá né a partida não tá tão difícil eu gosto de pegar mano partida difícil que jogar com cara difícil a gente esse cara que sabe jogar mesmo habilidoso faz melhorar minha habilidade entendeu jogar com os caras fracos entendeu que não é que eu sou melhor entendeu acho que fica ruim porque quanto mais cara difícil mais jogar mas eu tô vendo que eu tô me superando por isso deixe comunicado aqui para vocês nunca tentei superar ninguém beleza nunca tentei superar ninguém mas cada dia tem que se superar se supere mas nunca supere ninguém nunca pense em superar ninguém apenas esperar você mesmo já não pega uma 4x ali para 4x para cá estamos luteando bem aqui estamos luteando bem pegamos uma calboa de lute aqui é assim que você deve jogar na solo mano é assim que você deve jogar na só beleza você deve jogar você não se preocupar com que nem nada o importante é sobreviver beleza é sobreviver você vê que eu já peguei uma calboa de lute tal e tal beleza bora lá eu não sei se nessa partida eu peguei fogueira o mapa não sei bem não mas eu acho que eu joguei essa mercadoria eu acho que eu joguei essa mercadoria essa partida já vamos seguir a indenção de fles já vamos ali eu gosto de ficar assim então muito no aberto muito perigoso mas temos gelo né temos gelo se você tiver jogar solo ficar assim no aberto o gelo é essencial os cogumelos também aí para você não precisar ficar ela no kit toda hora assim mesmo que aumente sua vida lentamente é essencial é essencial bora lá um bug a mira aqui para ver se aparece alguém aqui meu bug de mira é sempre bom aqui né é porque é assim um bug de mira você bugou assim coisa da avorecinha atrás da rolau tem um caralho avistou a anta olha uma multi avistou a anta vai rajando ttt 26 tá arrancando um dano a k47 tá muito ruim vai tentar rajar tomou um capa gelo gelo ligeiro já vai relar o kit já vai relar o kit relando o kit relando o kit a denja apareceu no meio vai ter que recuar vai ter que recuar para os trailers não vai pode acabar sendo morto pela denja o que é insanidade total vai ter que recuar ali beleza estamos aqui vamos luteando aqui estrela né já conseguimos fugir da denja vai ter um carro preto ali na frente ali eu vou pegar o carro para facilitar na movimentação você achar um carro aí é muito bom acho que principalmente na só né na só que um cara se ficava aberto sem gelo tá ligado olha o carro olha uma multi avistou a anta vai atropelar a vitora tá aí você viu o cara o cara foi um colorido que nem isso aí o cara a boot aí nada daí ou se o cara estiver na aberta não tiver gel você de carro além de ajudar na movimentação você pode pegar uma skill boa né é como não recomendo o O único carro Que eu recomendo pra você Trabalhar mesmo a movimentação Na solo É esse preto e o azul Solo squad do ambos Assim, eu não recomendo muito O carro de drop O carrão lá Porque é o seguinte É aquele carrão Se você bugar a mira ali Você sabe que a mira gruda no corpo do cara Esse carro não E o azul se você bugar a mira não vai grudar Só se você Concentrar a mira na cabeça Aí acho que você já vai Tem que ser preciso Padrão é muito difícil Só pessoas habilidades Pra deitar um cara com vários capas Já avistou a anta Dentro do treino amarelo Já avistou a anta Já vai recuar com o carro ali Tentando segurar mais Mais fora do gás Vai descer do carro Vai descer do carro Pujou agora E deixa de ver Manute matando boot Caraca A partida tá muito fácil Mano, a partida é muito fácil Beleza? Muito fácil Só puxou boot, né? Bora lá Aqui Tá ajudando na movimentação Aqui, beleza? Pra ajudar Na movimentação aqui O drone vai expondo Com alguns caras aqui De finalzinho de partida, né? 13 vídeos 12 arrancando eu Mas eu tô ouvindo ainda 13 Bora Dar uma volta por aqui Pra ver se encontro Algum cara, beleza? Algum cara Bora ver se dropa aqui Bora ver Quer não Quer não Quer não Quero drop não Se eu não engano Se eu não engano é o M60 Ali no drop Eu não vi direito, beleza? Eu não vi Olha lá Pode ter um caralho Na guarita ali Na guarita que fica Próximo da pedra Ele vai me rajar lá Rajando meu carro Mas Não vai explodir não Podem ficar tranquilo Tomar rajando meu carro Eita Meu carro vai tomar rajadão Já tomou, beleza? Bora descendo aqui Ó Não acho melhor Posicionar ali, ó Botar meu carro Cover ali na barraca Pra não tomar dano Do cara da guarita Que ele pode descer lá Aê Botar meu carro Cover Aí Bora lá Tomei do lado 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 esquerdo Tomei do lado esquerdo A mulher lá Passando lá Ela já vem Já vou puxar a carro Bora tentar subir o carro Puxar a carro Vem como a anta Oito nove Ancordando Vai tentar avançar gel Duas granadinhas Olha a granada Amor Sai a granada Ai ai Não deu nem pro gosto Não deu nem pro cheiro Não deu nem pro cheiro Essa daí Não deu nem pra Minhas barras Não deu nem pra isso Bora lá Filme fora Pra 47 E É a dose antiga É o meu terceiro combo de arma Porque a primeira É Scar E MP40 A segunda É É É M41 E MP40 É a terceira E a quarta É Sky E duas antigas E a K417 E duas antigas Ou seja Grande parte das vezes É só uma das mesmas armas de rush Que vão se igualando Nas duas primeiras Eu utilizo MP40 Nas duas últimas Eu utilizo as duas Da duas antigas Porque são duas armas Que eu tenho uma ótima jogabilidade Beleza Mas Algumas vezes Eu acabo burrando Mas com a dose antiga MP40 não muito Mas Muitas das vezes Eu burro muito com a dose antiga Acabo fazendo anubice Nessa partida mesmo Vai ter uma anubice Não A dose Estava espalhando Muita bala A mina cresceu Olha a bestoa anta É nessa parte aí A bestoa anta Puxou a dose Vai ficar Olha Para espalhar Toda bala Da vez Olha Eu dei cinco tiros No cara Meu tiro pegou Já vou gelar Na frente Já marcou o cara Nas costas Já gelo Nas costas Também Já vou gelar No kit Se você Quer platina Sonhadinha Você tem que jogar Desse jeito Assim Como eu estou jogando Aqui no platina O chadão Mas Sabendo na hora De O chadão Assim Rodando o mapa Todinho Mas sabendo na hora De Treitar Sabendo na hora Que pode treitar E que não pode treitar Já é uma save Sete e vivo Aqui já tem cara Para todo Contelado Né Bora Tentar posicionar Aqui A safe não está Para nós Já avistou A anta Já tem que subir Um capa Vai tentar subir O capa Não está falando Que não está Fazendo muita Bela Essa carta Bugou Bugou Tudo Aqui mano Bugou Tudo Agora Essa parte Aí É mesmo Bugada Aí Olha lá Você viu A anta Viu A anta 26 26 26 26 Agora Seja Sem coletinha Sem colete Sem colete Ali Acho que já deve estar Sem colete Não Deve estar Com coletinha Ali Já Campeito Eu achei melhor pegar o carro Nessa Entrar no lugar de pegar o carro Vai ser melhor pra eu buscar posicionamento Com o carro, mais ligeiro Aí eu já vou pegar um posicionamento ali Que eu fico correndo de vários cantos Mas acaba sendo Um pouco ruim, né? Mas chega a partida Já vou largar o carro aqui Já vou pegar posicionamento aí embaixo Vou agachar aqui no canto Vai vir uma anta ali Vai vir uma anta Não deixa essa anta manhada Nessa hora eu fiquei com raiva Porque o cara papado vem aqui, Lau E o cara todinho de cima lá Vem com uma grossa pra pô Daí eu pulei E a era Só tomei capa desse cara, viu? Porra Vem, galera Esse é o vídeo Deixa o like, é nóis Dicas de sair do platina Podima, beleza? Só fazer o que eu fiz aí nas partidas Que você vai conseguir aí Abandonar o platina Valeu, platina! Tchau, tchau! Tchau, tchau!